Estamos chegando a 6 minutos, primeiro tempo é o Campeonato Paulista da Série A2, você acompanhando na telinha da TV Cultura, zero Guaratinga e tá zero também União Barbarense, subiu Emílio para Luciano Gigante, tá na cara do gol, bateu, é gol! Gol! É do União Barbarense! O toque de Emílio, Luciano Gigante de frente para o gol, não perdoou! É, se o jogo tá difícil, coloca a bola para o Luciano Gigante, fez um belo gol, viu? Teve muita tranquilidade na finalização, dá de se destacar também a assistência feita pelo Emílio, deu um passe na medida, ele soube carregar a bola, esperou a saída do goleiro, viu a posição e o Luciano Gigante pode fazer o segundo, hein? Tá aí, falhou a zaga, o Luciano tá sozinho, pode fazer o segundo do União Barbarense, demorou, bateu, é gol! 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 É do União Barbarense! Na marca de sete minutos, Luciano Gigante, falhou a zaga! O que vale é bolar na rede! Da categoria 8, do quadro da Federação Paulista de Futebol, volta para a equipe de Santa Bárbara do Oeste com André Silva, o capitão número 7. Fred, na marcação de cima, prende o Fred, faz o rodopio, já escorregou o Renatinho, fez o cruzamento para o Alisson de cabeça e gol! É do União Barbarense! Na marca de 10 minutos, o cruzamento! Encontrou a cabeça do Alisson! O que vale é a bola na rede, União Barbarense, 3 a 0, Joaquim Bueno! Se apresentando, Gustavo Bastos! Serginho! Luciano Gigante vem ajudar a zaga! Tocou com Wagner, Carioca na marcação, Cleiton! Deixou para o Serginho, vai chegar, a Tinguetata na grediária, bateu, é gol! Gol do Guaratinguetá! Na marca de 24 minutos, Serginho! Quando trela o apito, o árbitro! Final de jogo na cidade de Guaratinguetá! Vitória do União Barbarense! União Barbarense, 3, 1 para a equipe do Guará! A União está na próxima fase!